Vai Nanza, segure! Vai Rau, vai cair! Vai Luzia, vai Luzia agora! Puxa não, Luzia! Vai Luzia! Vai Luzia! Vai Luzia! Agora serviu? Um... Pode ser? Rau vai matar a minha! Vai Luzia, deixa a outra! Rau, é dois velho! Tá, segura, tá? Já? Rau, tá já? Pronto, vai! Puxa lá ainda fica... Não, Alô! A coisa agora que vai fazer é má! Vai Luzia! Vai Luzia! É aí!